Foi dado o start em Poços na festa mais popular do Brasil. O reinado de Momo começou oficialmente quando o prefeito entregou as chaves da cidade para o Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval. Se encerra no dia 13 de fevereiro. O momento foi de muita alegria e diversão para todos. Em seu discurso, Sérgio fez uma brincadeira com o comandante da folia Poços Caldense. Passei a chave da cidade para ele, mas não é a chave do cofre, é a chave da cidade. Para ele economizar, não gastar não. Gastar bastante em alegria, isso aí sim. Mas dinheiro não, não pode gastar dinheiro até porque a coisa está difícil. O Poços Caldense está ficando conhecido realmente como um carnaval familiar, um carnaval com tranquilidade, com absoluta segurança, revivendo os bons tempos. E vão ter várias atrações, nós vamos seguindo os moldes do ano passado, mas melhorando. Nós fizemos algumas adaptações sugeridas pelas próprias pessoas, nós decidimos adotar. E eu acho que nós temos tudo para ter um carnaval de mais sucesso ainda do que já foi do ano passado. Que foi um carnaval extremamente bem avaliado e eu acho que esse ano vai superar ele. Quem também participa dessa abertura é a charanga dos artistas, dando um colorido a mais para a festa com fantasias divertidas e os bonecões. Depois os participantes da atração saem em cortejo pelas principais ruas da cidade, rumo à Praça dos Macacos. Chegando lá, mais festa. A banda Mania em preto e branco já estava pronta para agitar os folhões com muito samba e outros ritmos carnavalescos. Quem esteve no local não ficou parado e lançou a noite inteira. A banda Mania em preto e branco já estava pronta para agitar os folhões com muito samba e outros carnavalescos. A banda Mania em preto e branco já estava pronta para agitar os folhões com muito samba e outros carnavalescos. A banda Mania em preto e branco já estava pronta para agitar os folhões com muito samba e outros carnavalescos.